Salmo 54 Salmo 54 Salmo 55 Abre teus ouvidos a minha oração, ó Deus. Não finjas que não me ouves bater. Chega perto e sussurra a tua resposta. Eu realmente preciso de ti. Estremeço ao ouvir a voz maldosa. Tremo diante do olho mau, quando eles amontoam denúncias e estocam calúnias. Minhas entranhas estão do avesso. Espectros de morte me derrubaram. Estremeço de medo. Tremo da cabeça aos pés. Quem me dera ter asas, asas como de pomba. Sim, eu fugiria para bem longe, para onde tivesse alguma paz e silêncio. Quero caminhar pelo campo. Quero um chalé na floresta. Estou desesperado por uma mudança, para fugir desta tempestade. Age com severidade, Senhor. Corta a língua deles. Estou assustado de ver como dividiram a cidade em gangues de rivais, que rondam as vielas dia e noite, loucos por uma briga. O lixo está empilhado nas ruas. Até os vigias das lojas estão roubando em plena luz do dia. Não estou falando de vizinhos encrenqueiros me importunando. Isso eu até aceitaria. Também não falo de um estranho cuspindo injúrias. Eu poderia aguentar isso. O problema é que é você. Nós crescemos juntos. É você, meu melhor amigo. As longas horas que passávamos juntos de braços dados, Deus era o terceiro a participar da nossa conversa. Sejam arrastados vivos para a sepultura, os que me traem. Que eles experimentem um horror e sintam na pele a dor da maldição. Mas eu clamo a Deus e Ele me socorrerá. Ao anoitecer, ao amanhecer e ao meio-dia suspiro profundamente e Ele ouve e me resgata. Ele guarda a minha vida até no meio do perigo, mesmo quando milhares estão alinhados contra mim. Da sua cadeira de juiz, Deus ouve tudo e põe cada um no devido lugar. Mas teimosos como são, eles não vão se corrigir nem prestarão atenção a Ele. É isto. Meu melhor amigo traiu os melhores amigos. Sua vida viola Suas próprias palavras. Durante toda a minha vida fui encantado por Seus discursos, nunca imaginando que descarregaria Sua raiva contra mim. Suas palavras, que eram música para meus ouvidos, tornaram-se punhais no meu coração. Amontoe os Seus problemas nos ombros do Eterno. Ele levará Sua carga e ajudará você a sair. Ele nunca permitirá que os bons caiam em desgraça. Mas tu, ó Deus, empurrarás os maus para um pântano sombrio. Reduzirás pela metade a expectativa de vida dos assassinos e dos traidores. Mas saiba que eu confio em ti. Salmo 56 Fica do meu lado, ó Deus. Estou sendo chutado, agredido todos os dias. Nenhum dia se passa sem que alguém me espanque. Eles tomam como sua obrigação bater em mim. Quando fico realmente com medo, recorro a ti com confiança. Tenho orgulho de louvar a Deus. Destemido agora, confio em Deus. O que podem fazer comigo os simples mortais? Eles não desistem. Tentam sujar minha reputação e se reúnem para tramar minha ruína. Eles se unem em bandos e andam juntos pelas vielas para me pegar de surpresa, na esperança de uma chance para me atacar. Dá a eles a paga dessa maldade. Descarrega tua ira neles, ó Deus. Fora com essa gente! Tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada em teu livro. Cada dor transcrita em teus registros. Se meus inimigos fugirem, virarem as costas quando eu gritar com eles, então saberei que Deus está do meu lado. Estou orgulhoso de louvar a Deus. orgulhoso de louvar ao Eterno. Destemido agora, confio em Deus. O que podem fazer comigo os simples mortais? Ó Deus, cumpriste tudo o que prometeste e te agradeço de todo o coração. Tu me tiraste da beira do abismo, afastaste meus pés do despenhadeiro da morte. Agora ando com Deus na luz que ilumina os campos da vida. Salmo 57 Se bondoso para comigo, ó Deus. Recorro a Ti para salvar a vida. Eu me esconderei debaixo das Tuas asas até passar este furacão. Clamo ao Deus Altíssimo, o Deus que me mantém. Da Sua morada no céu, Ele dá ordens e me salva. Humilha os que me agridem. Deus ama generosamente e confirma a Sua palavra. Encontro-me no meio de leões famintos por carne humana. Os dentes deles são lanças e flechas, cada língua um punhal afiado. Que Tu sejas exaltado nos céus, ó Deus. Cobre a terra com a Tua glória. Montaram uma armadilha fajuta no meu caminho e eu pensei que estava morto e acabado. Camuflaram uma cova para me capturar e acabaram caindo nela de cabeça. Estou pronto, ó Deus de verdade. Preparado da cabeça aos pés. Pronto para cantar Desperte alma. Desperte harpa. Desperte violão. Desperte sol dorminhoco. Dou graças a Ti, ó Eterno, em alta voz nas ruas, cantando Teus louvores na cidade ou no campo. Quanto mais profundo o Teu amor, mais ele se eleva. Cada nuvem é uma bandeira à Tua fidelidade. Que Tu sejas exaltado nos céus, ó Deus. Cobre toda a terra com a Tua glória. Salmo 58 É este o caminho que deve trilhar um país? Há um político honesto no recinto? Nos bastidores, você mexe caldeirões de maldade. Há portas fechadas, faz pacto com os demônios. Os ímpios erram o caminho ao nascer. Suas primeiras palavras fora do útero são mentiras. veneno, veneno letal de cascavel goteja de Sua língua partida. São surdos as ameaças, alheios ao feitiço, décadas de cera acumulada nos ouvidos. Ó Deus, quebra os dentes deles em pedacinhos. Deixe-os sem presa. Que a vida deles seja um balde de água que virou, restando apenas uma mancha na areia. Que eles sejam grama pisada, amassada pelo tráfego. Que eles se dissolvam em gosma de lesma e sejam um feto abortado que nunca viu a luz do sol. Antes que a trama deles seja executada, ó Deus, manda tudo por água abaixo. Os justos comemorarão com os amigos quando os ímpios receberem o castigo que merecem. O sangue deles será servido em taças e os justos brindarão. Vale a pena jogar conforme as regras. Deus distribui prêmios enquanto administra a terra. Salmo 59 Meu Deus, livra-me dos meus inimigos, defende-me desses rebeldes, livra-me dos seus truques sujos, salva-me dos assassinos de aluguel. Os bandidos conspiraram contra mim, preparando-me em uma emboscada. Não fiz nada para merecer isso, ó Eterno. Não enganei ninguém, não fiz mal a ninguém. Ainda assim, eles estão atrás de mim, determinados a me pegar. Acorda e vê por ti mesmo. Tu és o Eterno, Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Levanta-te e dá um jeito nesses pagãos. Não sejas flexível com nenhum deles. Eles voltam ao pôr do sol, rosnando como cães e cercando a cidade. Então, de repente, estão todos no portão, bradando injúrias com punhais nos dentes, pois acham que nunca serão apanhados. Mas tu, ó Eterno, faz cessar as risadas. Não levas a sério as nações pagãs. Ó Deus forte, já posso ver o que estás fazendo. Posso sempre contar contigo. Deus, com seu amor infalível, aparece na hora e causa a ruína dos meus inimigos. Não faças nada com pressa, O Eterno, senão o povo logo esquece. Mostra a queda deles em câmera lenta. Desmonta-os pedaço por pedaço. Que a arrogância de sua língua maligna os alcance. Agarre e derrube toda maldição murmurada, toda mentira escancarada. Acaba com eles em grande estilo. Acaba com eles em definitivo. Assim, todos entenderão que Deus governa bem Jacó e todo lugar em que estiver no comando. Eles voltam ao pôr do sol, rojnando como cães e cercando a cidade. E lavam eles em busca de ossos, mordendo a mão que os alimenta. Quanto a mim, estou cantando tuas façanhas, lembrando de madrugada tuas dádivas, pois tu és um lugar seguro para mim, um abrigo para me esconder. Ó Deus forte, já posso ver o que estás fazendo. Posso sempre contar contigo. Deus, meu amor infalível. Salmo 60 Deus, tu nos abandonaste. Fizeste nossas defesas em pedacinhos e foste embora enraivecido. Volta, por favor. Sacudiste a terra até as fundações. Abriste enormes fissuras. Repara as fissuras, porque tudo está se desintegrando. Tu fizeste teu povo parecer culpado e nos forneceste um vinho barato para afogarmos nossas mágoas. Então, fincaste um mastro para reunir teu povo e desfraudaste a bandeira, contando com nossa coragem. Agora, age com rapidez e responde logo, se queres salvar aquele que tu mais amas. Foi quando Deus falou em santo esplendor. Transbordando de alegria, fiz de Siquém um presente. Reparti o vale de Sucote como uma dádiva. Gileade é meu bolso, sem falar em Manassés. Efraim é meu capacete, Judá é meu martelo. Moab é um balde velho, com ele esfrego o chão. Piso em cima de Edom, faço chover fogos de artifício sobre toda a Filístia. Quem me levará para o meio da luta? Quem me mostrará a estrada para Edom? Não estás desistindo de nós, Deus. Estás? Irás te recusar a sair com nossas tropas? Ajuda-nos nesta tarefa difícil, porque a ajuda dos homens é inútil. Em Deus, nossa vitória está garantida e Ele eliminará a oposição para sempre. Salmo 61 Deus, ouve meu grito. Inclina-te para ouvir minha oração. Quando estou num lugar remoto, já quase sem fôlego, clamo a Ti. Guia-me para o alto da montanha mais alta. Tu sempre me deste espaço para respirar, um lugar para fugir de tudo isso, uma licença vitalícia para ocupar Teu esconderijo, um convite aberto e permanente. Sempre me levaste a sério, ó Deus. Sempre me puseste à vontade entre os que Te conhecem e Te amam. E os dias do rei se somem a anos e anos de bom governo. Estabelece o trono dEle na Tua plena luz. Designa o Teu amor e a Tua fidelidade como vigias e serei o poeta que cantará Tua glória e que viverá o que canta todos os dias. Salmo 62 Deus é único e incomparável. Por isso esperarei pelo tempo dEle. Tudo de que preciso vem dEle. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar, um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. Até quando vocês conspirarão contra mim? Até quando concordarão com a violência? Vocês nada têm a oferecer, nenhum de vocês. São como tábuas podres de assoalho, abrigos comidos por cupins, formigueiros que tramam trazer abaixo as montanhas com imaginação fértil. Vocês recitam bons versos, mas cada bênção exala uma maldição. Deus é único e incomparável. Por isso esperarei pelo tempo dEle. Tudo que espero vem dEle. Ele é uma rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar, um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. Meu socorro e minha glória estão em Deus. Ele é minha rocha firme, um porto seguro. então confie nele sem reservas, meu povo. Sejam francos com Ele. Deus é um lugar seguro. O homem é como fumaça, a mulher como miragem. Ajunte-os e serão nada. Duas vezes nada é. Quanto a sorte inesperada se ela vier, não faça muito caso dela. Deus disse isto de uma vez por todas e quantas vezes eu ouvi repetir, a força vem diretamente de Deus. Tu mereces ser amado, Senhor Deus. O salário que Tu pagas está de acordo com o que cada um merece. Salmo 63 Tu és meu Deus. Não consigo me cansar de Ti. Tenho grande fome e sede de Deus ao viajar por terras secas e exaustivas. Então, aqui estou, no lugar da adoração, de olhos abertos, bebendo da Tua força e da Tua glória. Em Teu generoso amor, finalmente estou vivendo. meus lábios transbordam louvores como fontes. Eu falarei bem de Ti enquanto respirar. A Ti erguerei meus braços. Fico satisfeito como se estivesse diante de um fino banquete. É tempo de louvar em voz alta. Se estou sem sono à meia-noite, passo as horas em gratificante reflexão. Sempre me defendeste, por isso estou livre para correr e brincar. Agarro-me a Ti para salvar a minha vida e Tu me seguras firme e me sustens. Os que estão lá fora para me pegar terão um triste fim. Estão destinados à morte, prestes a ir para as profundezas. Eles morrerão de morte violenta. Serão devorados por chacais, membro a membro. Mas o Rei está contente com Deus. Seus verdadeiros amigos espalharão alegria, enquanto os comentários maldosos serão calados para sempre. Salmo 64 Ouve ajuda, ó Deus. Estou reduzido ao lamento e à lamúria. Não permitas que eles me encontrem. Os conspiradores estão à minha procura. Usando a língua como arma, arremessam palavras venenosas, flechas com pontas embebidas em veneno. Eles atiram de emboscada, atacam sem aviso, não se importando em quem acertam. Eles fazem exercícios físicos para se manter em forma, mas seus propósitos são maléficos. Guardam os planos das armadilhas que secretamente elaboraram. Dizem uns aos outros, ninguém vai conseguir nos pegar, praticamos o crime perfeito. mas há alguém que soluciona o mistério no porão escuro do coração. O Deus do arco e da flecha atira. Eles caem de dor, caem de cara no chão, à vista da multidão que se alegra. Todos presenciam a cena. Os feitos de Deus são um assunto na cidade. Seja feliz, meu bom povo. Busque refúgio no eterno. povo justo e bom, faça do louvor a sua roupa. Salmo 65 O silêncio é louvor para ti, ó Deus, que habitas em Sião, assim como a obediência. Tu ouves a oração de todos ali. Cedo ou tarde, chegamos todos à tua porta carregados de culpa. Quanto aos nossos pecados, que são muitos, tu mesmo te livras deles de uma vez por todas. Abençoados são os escolhidos. Abençoado o hóspede em tua casa. Há sempre uma porção de coisas boas na tua casa, na mansão celestial. As maravilhas da tua salvação estão expostas na tua sala. Tu que domas a terra e controlas os mares e oceanos. Tu que fendes as montanhas e as colinas, que acalmas as tempestades, o ímpeto das ondas e o tumulto das multidões. De todos os lugares, eles chegarão a ti e ficarão encantados, maravilhados. O amanhecer e o anoitecer se revezam, chamando, venham e adorem. visitas a terra e pedes a ela para se juntar à dança. Tu a enfeitas com as chuvas da primavera, enches o rio de Deus com águas vivificantes, pintas de dourados campos de trigo. A criação foi feita para isso. Regas os campos arados, molhas as glebas de terra, usando a chuva como rasteio. Tu a fazes brotar e frutificar. coroas os picos de neve com esplendor e espalhas pétalas de rosas pelo caminho. Nos prados selvagens há pétalas de rosa. Mandas as colinas dançar, vestes os campos com ovelhas e os vales de trigo. Que eles gritem de alegria, que eles exultem e cantem. Salmo 66 Todos juntos, aclamem o Senhor, aplausos para Deus, cantem canções sobre a grandeza da sua glória, glorifiquem o seu nome em ritmo de louvor, digam de Deus, nunca vimos nada parecido com Ele. Quando os inimigos te veem em ação, eles se retiram como cães amedrontados, a terra inteira cai de joelhos, ela te adora, canta a ti, incapaz de ignorar teu nome e tua fama. Observem as maravilhas de Deus, elas são de tirar o fôlego. Ele converteu o mar em terra seca e os viajantes atravessaram o rio a pé. Ora, não seria esse um bom motivo para cantar? Sempre soberano em sua torre alta, Ele mantém o olhar sobre as nações pagãs. Os rebeldes não ousam levantar um dedo contra Ele. Engrandeçam o nosso Deus, ó povos, dêem a Ele uma saudação ensurdecedora. Não nos pôs Ele no caminho para a vida? Não nos impediu de escorregar? Ele nos treinou primeiro, passou-nos como prata pelo fogo refinador, trouxe-nos para uma terra ingrata e nos levou ao limite, testou nossos caminhos por completo, fizeste-nos sofrer, mas nos deste alívio. Mas ao final, Ele nos trouxe até este lugar de muita água. Para a Tua casa levarei meus prêmios e presentes e cumprirei o que prometi, o que jurei solenemente fazer no dia em que eu estava com problemas, os cortes de carne mais seletos para o sacrifício. Até a fragrância do cordeiro assado é como uma refeição, o que seja um boio ornamentado com carne de cabrito. Todos os fiéis venham aqui e ouçam. Permitam-me dizer o que Deus fez por mim. Dos meus lábios saiu um grito, da minha boca uma canção. Se eu tivesse dado morada para o mal, o Senhor jamais me teria ouvido. Mas Ele me ouviu. Ele veio me ajudar assim que ouviu a minha oração. Bendito seja Deus, que não se fez de surdo, mas ficou do meu lado, porque me ama e é leal. Salmo 67 Deus, marca-nos com Tua graça e com Tuas bênçãos. Sorri para nós. Todo o país verá como ages. As nações pagãs saberão que és capaz de salvar. que o povo agradeça e se alegre em Ti, ó Deus. Que todos os povos agradeçam e se alegrem em Ti. Que todos os povos e nações exultem e expressem sua alegria, porque Tu o julgas honestamente e tomas conta das nações numerosas. Que o povo agradeça e se alegre em Ti, ó Deus. que todos os povos agradeçam e se alegrem em Ti. Que a terra mostre sua exuberância. Marca-nos com Tua bênção, ó Deus, o nosso Deus. Sim, marca-nos com Tua bênção. Que sejas honrado nos quatro cantos da terra. Salmo 68 Isso mesmo, Deus. Põe Teus inimigos para correr. Adversários, fujam para as colinas, sumam como fumaça, como uma gota de cera no fogo. Um olhar para Deus e os ímpios desaparecem. Quando os justos virem Deus em ação, eles rirão e cantarão, rirão e cantarão de alegria. Cantem hinos a Deus, todo o céu cante. Limpem o caminho para a vinda do cavaleiro das nuvens. Deleitem-se no eterno. Aplaudam quando o virem. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, assim é Deus em Sua santa habitação. Deus constrói casas para os desabrigados e conduz os prisioneiros à liberdade, mas deixa os rebeldes apodrecerem completamente. Quando assumiste o comando do Teu povo, quando marchaste no deserto, a terra se agitou e o céu ficou incomodado. Quando estavas em marcha, até o Sinai tremeu à vista dos Teus movimentos, à vista do Deus de Israel. Tu derramaste chuva com generosidade, ó Deus, para Teu povo acampar e alegrar-se. Tu os puseste em ação e eles foram da pobreza à riqueza. O Senhor proferiu a palavra. Milhares anunciaram as boas novas. Reis e exércitos estão a caminho, a caminho. Enquanto isso, mães de família, sãs e salvas em casa, dividiam objetos de valor, os despojos de prata e ouro dos cananeus. No dia em que o Todo-Poderoso espalhou os reis, a neve caiu sobre a montanha negra. Vocês, enormes montanhas de bazã, poderosas montanhas, montanhas escarpadas, todas vocês, montanhas não escolhidas, lamentem por vocês mesmas, pois este foi o monte que Deus escolheu para viver e dele governará para sempre. As carruagens de Deus são milhares e milhares delas ainda. O Senhor vai à frente alcançando o Sinai, direto para o lugar santo. Quando subiste até o alto lugar, levaste cativos agora dominados. Teus braços estavam cheios do espólio tirado dos rebeldes. E agora te sentas ali com grande pompa, eterno, soberano Deus. Bendito seja o Senhor. Dia após dia Ele nos carrega. Ele é nosso Salvador, o nosso Deus. Sim, Ele é. Ele é Deus para nós. É o Deus que nos salva. O eterno, o Senhor conhece todas as entradas e saídas da morte. E mais, Ele fez cabeças rolar, espalhou os esqueletos dos inimigos quando marchou do céu dizendo, Eu atei o dragão com nós. Pus uma mordaça no profundo mar azul. Tu podes passar através do sangue dos teus inimigos e teus cães sentem o gosto dele nas tuas botas. Vejam Deus em marcha triunfante para o santuário. Meu Deus, meu rei em marcha. Cantores na frente, os músicos atrás, as jovens vão no meio com castanholas. Todo coral enaltece o nome de Deus. Como fonte de louvor, Israel engrandece o eterno. Vejam, o pequeno Benjamim está à frente da batalha, liderando os príncipes de Judá em suas vestes reais. Os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Desfila teu poder, ó Deus, o poder que nos fez o que somos. Teu templo, Deus Altíssimo, é Jerusalém e os reis te trazem presentes. Repreende aquele velho crocodilo, o Egito, com sua manada de touros e bezerros selvagens, vorazes na sua paixão pela prata, esmagando povos loucos por uma luta. que os comerciantes egípcios tragam tecido azul e que Cuxi venha correndo para Deus com as mãos estendidas. Cantem, ó reis da terra, cantem louvores ao Senhor. Ali está ele, o cavaleiro do céu, cavalgando os antigos céus. Ouçam, sua voz troveja, um trovão forte e retumbante. Gritem, bravo, para Deus, o Deus Altíssimo flui de Israel. Seu esplendor e sua força erguem-se enormes como nuvens escuras. Uma temível beleza, ó Deus, flui do teu santuário. É o Deus forte de Israel. Ele dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Salmo 69 Ó Deus, salva-me. Não consigo compreender. A areia movediça está sobre mim. Águas lamacentas me cobrem até o pescoço. Estou afundando pela terceira vez. Estou rouco de tanto pedir socorro. Meus olhos estão lacrimejantes e turvos de tanto procurar Deus no céu. Conquistei mais inimigos que cabelos na cabeça. ladrões e mentirosos pretendem me esfaquear pelas costas. O que eu nunca roubei e devo agora devolver? Deus, Tu sabes de cada pecado que cometi. Minha vida é um livro aberto diante de Ti. Não permitas que os que olham para Ti com esperança sejam desencorajados pelo que acontece comigo, ó amado Senhor dos exércitos de anjos. Não permitas que os que Te procuram cheguem a um beco sem saída por me seguir. Por favor, amado Deus de Israel, por Tua causa, estou parecendo um idiota. Ando por aí com vergonha de mostrar o rosto. Meus irmãos me evitam como a um morador de rua. Minha família me trata como um hóspede indesejável. Eu Te amo mais do que consigo expressar. O amor que tenho por Ti é de todo o coração. Eles me culpam por tudo de que não gostam em Ti. Derramei-me em oração e jejum. Tudo o que recebi foi mais desprezo. Quando me visto de tristeza, eles me tratam como palhaço. Agora os bêbados e glutões inventam canções jocosas sobre mim. Enquanto tudo isso acontece, eu oro. ó Eterno, está na hora de eu ter um alívio. Responde-me, ó Deus, com amor. Responde com Tua salvação que é garantida. Resgata-me do pântano. Não deixes que eu afunde para sempre. Tira-me das garras do inimigo e das águas profundas. Não permitas que o pântano seja a minha sepultura, que a prisão me engula com Suas mandíbulas. agora responde-me, ó Eterno, porque sei que me amas. Deixe-me experimentar Tua grande misericórdia. Não desvia o olhar. Teu servo não poderá suportar isso. Estou com problemas. Responde já. Chega mais perto, Deus, e me tira daqui. Resgata-me desta armadilha letal. Tu sabes que eles me tratam rudemente. Pregam orelhas de burro em mim. Estou quebrado por causa dos insultos. Arrasado, reduzido a nada. Procurei em vão por um rosto amigável. Nada. Não consegui encontrar um ombro para chorar. Eles puseram veneno na minha sopa, vinagre na minha bebida. Que o jantar deles seja isca de armadilha e que eles sejam capturados. Que seus melhores amigos sejam caçadores, dispostos a esfolá-los vivos. Que eles se tornem cegos como morcegos. Dá a eles tremedeiras desde amanhã até a noite. Deixa que eles saibam o que pensas deles e que a tua ira os destrua. Queima suas casas. Que elas fiquem desoladas, vazias. Eles caluniaram aquele que disciplinaste. Inventaram histórias sobre alguém que foi ferido por Deus. Não economizes nas acusações, nem os deixes sair ilesos. Tira o nome deles da lista dos vivos. Que não haja pedras entalhadas em honra a eles entre os justos. Estou ferido e com dor. Dá-me um lugar onde possa me curar e respirar ar fresco. Que eu grite o nome de Deus com uma canção de louvor. Que eu conte suas grandezas num hino de gratidão. Para o Eterno, isso é melhor que bois no altar. Muito melhor que touros premiados. Os pobres de espírito vêm e se alegram. Oh, vocês que procuram por Deus, tenham coragem, pois o Eterno ouve os pobres. Ele não abandona o infeliz. Céus, louvem-no. Louve-o à terra, também o oceano e todos os seres que se movem nele. Pois Deus pretende ajudar Sião, reconstruindo as cidades destruídas de Judá. Quem vocês acham que vai morar lá? Os orgulhosos donos de terra? Não. Os filhos dos servos de Deus a ganharão. Os que amam o Seu nome viverão nela. Salmo 70 Ó Deus, vem logo me resgatar. Ó Eterno, vem logo ficar do meu lado. Que caiam sobre si mesmos os que querem me pegar. Que os que desejam a minha queda sejam enviados para um beco sem saída. Tu os faz sentir o gosto do próprio veneno das fofocas que vivem cacarejando. mas que aqueles que procuram por Ti cantem e celebrem. Que todos os que amam o Teu caminho de salvação digam sempre Deus é poderoso. Mas eu necessito de Ti. Estou arruinado. Deus, vem rápido. Vem logo ficar do meu lado. Corre para me resgatar. Não percas um minuto Ó Eterno. Salmo 71 Corri para o Eterno enquanto ainda estava vivo. Nunca me arrependerei disso. Faz o que sabes fazer melhor. Tira-me desta confusão e me ergue novamente. Ouve meu pedido de socorro e me leva para um lugar seguro. Separa mim um quarto de hóspedes onde eu possa me recolher. Afinal, disseste que as portas estariam sempre abertas. Tu és minha salvação, minha fortaleza. Meu Deus, liberta-me das garras dos ímpios, das presas dos homens violentos. Tu me fazes continuar quando os tempos são espinhosos. és meu fundamento, ó Eterno, desde a minha infância. Tenho dependido de Ti desde o dia do meu nascimento, desde o dia em que me tiraste do berço. Nunca ficarei sem motivo para louvar. Muitos ficam surpresos quando me veem, mas só Tu sabes quem eu sou de verdade. assim como cada dia transborda com Sua beleza, minha boca transborda de louvor. Mas não me ponhas para pastar quando eu for velho, nem me ponhas no asilo quando eu não conseguir ficar de pé. Meus inimigos falam pelas minhas costas, aguardando a oportunidade de me esfaquear. Deus o abandonou. É a maledicência de Seus lábios. Ataquem-no agora, porque ninguém o ajudará. Deus, não fiques assistindo da arquibancada. Vem logo ficar do meu lado. Faz que meus acusadores sejam humilhados. Faz de tolos os que querem me pegar enquanto eu me estico todo e estendo as mãos para Ti diariamente para Te louvar. Sobre Tua justiça escreverei um livro. Falarei da Tua salvação o dia inteiro. Nunca se esgotarão as coisas boas para eu mencionar. Eu venho no poder do Eterno, o Senhor, sinalizar o caminho certo. Tu me encontraste quando eu ainda era jovem, ó Deus, e me ensinaste tudo o que eu sei. Agora, conto ao mundo Tuas maravilhas. farei isso até estar velho e grisalho. Não me abandones, ó Deus, até que eu esgote as notícias do Teu forte braço direito a este mundo, até que eu anuncio Teu poder às futuras gerações, Teus famosos e justos caminhos, ó Deus. Deus, Tu fizeste tudo isso. quem é como Tu? Tu que me fizeste encarar os problemas, também me transformaste. Agora, deixa-me olhar a vida de frente. Cheguei ao fundo. Traz-me para cima, transbordando de honras. Olha para mim. ser amável comigo e pegarei o violão desvergonhados. Salmo 72 Concede o dom do governo sábio ao rei, ó Deus, o dom do governo justo ao príncipe coroado. Que ele julgue Teu povo retamente e seja respeitável aos humildes e simples. Que as montanhas deem exuberantes testemunhos. Que as colinas tenham os contornos de um viver reto. Por favor, defende o pobre. Ajuda os filhos do necessitado e pune duramente os tiranos. Dure mais o sol e se prolongue a lua geração após geração. Cai a chuva sobre a grama cortada, uma chuva que refresca a terra. E rompa a retidão em flor e a paz transborde até que a lua seja ofuscada. Governe ele de mar a mar, do rio até a margem. Os inimigos cairão de joelhos diante de Deus. Os seus inimigos serão derrotados. Os reis de terras distantes e lendárias prestarão homenagem a ele. Os reis poderosos e ricos transferirão suas riquezas. Todos os reis cairão e o adorarão. E as nações pagãs concordarão em servi-lo porque ele resgata o pobre ao primeiro sinal de necessidade e salva o que está sem sorte. Ele tem um lugar no coração para os desprovidos e restaura o desgraçado da terra. Ele os liberta da tirania e da tortura. Quando eles sangram, ele sangra. Quando eles morrem, ele morre. Vida longa ao rei. Enfeitem-no com ouro de sabá. Ofereçam a ele orações sem cessar. Engrandeçam o seu nome desde amanhã até a noite. Haja campos de grãos dourados na terra, encapelando as montanhas com exuberância selvagem. Haja profusão de louvores brotando da cidade como grama da terra. Que ele nunca seja esquecido. Que sua fama brilhe como a luz do sol. Que todas as nações pagãs sejam abençoadas e falem bem daquele que os abençoou. Bendito seja o eterno Deus de Israel, o único e incomparável Deus que faz maravilhas. Bendita seja para sempre sua glória fulgurante. Toda a terra transborda da sua glória. Amém, amém e amém. Salmo 73 Sem dúvida Deus é bom Bom para os bons Bom para os de bom coração Mas quase o deixei escapar Quase deixei de ver sua bondade Porque eu estava olhando para o outro lado observando as pessoas que alcançaram o topo Invejando os ímpios que tinham sucesso que não tem com o que se preocupar e nenhum problema para resolver Pretenciosos e arrogantes vestem-se com os insultos da última moda Mimados e fartos enfeitam-se com as tiaras da tolice Eles zombam usando palavras que ferem utilizando-as também para intimidar Estão cheios de vazio perturbando a paz com tagarelice E o povo os escuta Você acredita? Como cachorrinhos sedentos lambem cada palavra deles O que está acontecendo? Deus saiu para o almoço? Volta logo? Os ímpios estão com tudo Alcançam o sucesso e ajuntam riquezas Perdi tempo jogando conforme as regras O que ganhei com isso? Um vendaval de má sorte Foi isso Um tapa na cara toda vez que eu saía pela porta Se eu tivesse contado as mesmas mentiras teria traído teus filhos queridos Quando tentei compreender tudo o que consegui foi uma dor de cabeça Até que entrei no santuário de Deus E então compreendi o destino deles A estrada escorregadia em que os puseste que termina com a colisão contra o muro das desilusões Num piscar de olhos o desastre Uma curva cega na escuridão e será o pesadelo Acordamos Esfregamos os olhos E nada Não há nada para eles Nunca houve Eu estava sufocado e triste Consumido pela inveja Mas fui um completo ignorante Um sonso diante de ti Ainda estou em tua presença Mas agora pegaste minha mão Sábia e amavelmente me conduzes e me abençoas Tu és tudo o que desejo no céu E tudo o que desejo na terra Minha pele perde a firmeza e meus ossos ficam fracos Mas o eterno é firme como rocha e é fiel Vejam Os que o abandonaram estão em declínio Os desertores não terão outra chance Mas para mim estar na presença de Deus é inigualável Fiz do eterno o Senhor a minha casa Ó Deus Contarei ao mundo o que fazes Salmo 74 Tu saíste e nos abandonaste sem ao menos olhar para trás Ó Deus Como pudeste Somos tuas ovelhas Como podes nos pisar dessa maneira Refresca tua memória Tu nos compraste há muito tempo Somos tua tribo mais preciosa Pagaste um bom preço por nós Somos teu monte Sião Na verdade já moraste aqui uma vez Vem e visita o lugar do desastre Vê como eles destruíram o santuário Enquanto teu povo adorava Teus inimigos entraram sem pedir licença Gritando e pichando as paredes Eles puseram fogo na entrada Brandindo machados despedaçaram os objetos de madeira Derrubaram as portas amarretadas e depois e depois as transformaram em lenha Eles queimaram aquele santo lugar até o chão Violaram o lugar da adoração Diziam a si mesmos Vamos baní-los da terra E queimaram todos os lugares de adoração Não há sinal ou símbolo de Deus à vista Não temos ninguém para falar em teu nome Ninguém que saiba o que está acontecendo Até quando ó Deus os bárbaros blasfemarão e os inimigos nos amaldiçoarão e sairão ilesos Por que não fazes alguma coisa? Até quando ficarás sentado aí como se estivesse de mãos atadas? Deus é meu rei desde o começo Ele efetua a salvação no útero da terra Com um sopro dividiste o mar em dois Fizeste picadinho dos monstros do mar Cortaste as cabeças de leviatã Depois as serviste cozidas para os animais Com teu dedo abriste fontes e riachos e secaste as enchentes implacáveis Tu és o dono do dia e o dono da noite Pões as estrelas e o sol em seus lugares Projetaste os quatro cantos da terra e criaste as estações do verão e do inverno Anota ao Eterno todos os insultos dos inimigos e cada profanação Não atires teus cordeiros aos lobos Depois de tudo que sofremos não te esqueças de nós Lembra-te das tuas promessas A cidade está na escuridão O campo se tornou violento Não deixes que as vítimas apodreçam na rua Faz delas um coro que cante louvores a ti Põe-te de pé ó Deus e te defende Estás ouvindo o que dizem a teu respeito Todas essas obscenidades Não ignores a depravação deles Os atos ultrajantes que nunca cessam Salmos 75 Somos gratos a ti ó Deus Somos gratos Teu nome é nossa palavra favorita Teus poderosos feitos são nosso único assunto Tu dizes Estou convocando uma reunião Estou pronto para corrigir as coisas Quando a terra fica confusa e ninguém sabe no que vai dar Eu conserto a situação Ponho cada coisa em seu lugar outra vez Digo aos arrogantes Basta E aos violentos Não tão depressa Não levante o punho contra o Deus Altíssimo Não erga a voz contra a rocha eterna Ele é o único de leste a oeste Do deserto às montanhas Não há outra igual Deus governa Ele põe este de joelhos E levanta aquele O eterno tem uma taça na mão Uma taça de vinho cheia até a borda É sua medida Quando ele a derrama deixando-a escorrer Os ímpios da terra bebem tudo até a última gota Conto a história do eterno cantando louvores ao Deus de Jacó Os punhos dos ímpios estão sujos de sangue Mas os braços dos justos são galhos verdes imponentes Salmo 76 Deus é bem conhecido em Judá Em Israel seu nome é familiar Ele tem uma casa em Salém um conjunto próprio de salas em Sião Ali usando flechas reluzentes Ele fez uma fogueira com as armas de guerra Oh quão majestoso és excedendo em brilho as enormes pilhas de despojos Os guerreiros foram saqueados e deixados ali impotentes Agora eles não têm mais nada para mostrar como resultado de suas vaidades e ameaças Teu rugido assustador a Deus de Jacó em vez em vez de reação irada confeccione uma coroa para Deus Faça ao Eterno o que você disse que faria Afinal de contas Ele é seu Deus Que todos na cidade tragam ofertas ao único que vê cada movimento nosso Ninguém passa despercebido Ninguém brinca com Ele Salmo 77 Ansiedade Ficava acordado a noite toda sem ao menos cochilar Nem sabia dizer o que me incomodava Recordava os meus dias Ponderava os anos passados Dedilhava meu violão a noite toda Pensando num jeito de reorganizar a minha vida Será que o Senhor nos abandonou de vez? Ele nunca sorrirá outra vez? Seria seu amor tão inconstante? Estaria revogada sua promessa de salvação? Teria Deus se esquecido de como Ele age? Será que Ele enraivecido simplesmente nos deixou? Que situação a minha eu disse O Deus Altíssimo fechou as portas bem na hora em que eu preciso dEle Mais uma vez relembrarei o que o Eterno fez maravilhas antigas porei sobre a mesa refletirei sobre todas as coisas que criaste uma agradável pausa para pensar nos Teus atos Ó Deus Teu caminho é santo nenhum Deus é grande como Deus Tu és o Deus que fazes as coisas acontecerem mostraste a todos o que podes fazer tiraste Teu povo da pior situação possível resgataste os filhos de Jacó e José o oceano te viu em ação ó Deus e tremeu de medo o oceano profundo estava morto de medo as nuvens expeliram baldes de chuva o céu explodiu num trovão em flechas reluzindo aqui e ali do redemoinho veio a voz de trovão os relâmpagos expuseram o mundo a claridade a terra vacilou e tremeu andaste em linha reta pelo oceano caminhaste através do oceano que rugia mas ninguém te viu chegar ou sair escondido nas mãos de Moisés e Arão conduziste Teu povo como um rebanho de ovelhas Salmo 78 atentem queridos amigos a verdade de Deus prestem atenção ao que eu vou contar estou remoendo um pedaço de provérbio e revelarei a vocês as doces e antigas verdades as histórias que ouvimos do nosso pai os conselhos que aprendemos no colo da nossa mãe não vamos guardar isso para nós vamos passá-lo para a próxima geração a fama e a força do eterno as coisas maravilhosas que ele fez ele plantou um testemunho em Jacó estabeleceu sua palavra em Israel então ordenou aos nossos pais que a ensinassem aos filhos para que a geração seguinte a conhecesse e também as que viessem depois para que conhecessem a verdade e passassem os fatos adiante a fim de que seus filhos pudessem confiar em Deus sem nunca esquecer suas obras e seguir seus mandamentos ao pé da letra queira Deus que eles não sejam como seus pais teimosos e maus gente inconstante e infiel que nunca teve uma vida em conformidade com Deus os efraimitas armados até os dentes fugiram quando a batalha começou eles se acovardaram no cumprimento da aliança com Deus recusaram-se a caminhar por sua palavra eles se esqueceram do que ele havia feito das maravilhas realizadas bem diante de seus olhos de como ele realizou milagres à vista de seus pais no Egito nos campos de Zoan de como ele dividiu o mar e caminharam através dele juntando as águas à direita e à esquerda de como ele os conduziu de dia com uma nuvem e a noite inteira com uma tocha de fogo de como ele fendeu rochas no deserto e deu a eles toda a água disponível em fontes subterrâneas de como ele fez os riachos fluir da rocha fina e a água brotar como um rio e tudo que eles fizeram foi pecar ainda mais rebelaram-se no deserto contra o Deus Altíssimo tentaram agir a sua maneira para com Deus exigiram favores e atenção especial eles choramingavam como crianças mimadas por que Deus não consegue nos dar uma refeição decente neste deserto tudo bem ele bateu na rocha e a água fluiu riachos cascatearam do meio da pedra mas que tal um pãozinho saído do forno que tal um belo pedaço de carne quando o eterno ouviu as reclamações ficou furioso sua ira se acendeu contra Jacó e ele perdeu a paciência com Israel estava claro que eles não acreditavam em Deus não tinham nenhuma intenção de confiar na sua ajuda mas Deus os ajudou assim mesmo comandou as nuvens e deu ordens que se abrissem os portões do céu ele fez chover maná como comida deu a eles o pão do céu comeram o pão dos anjos poderosos Deus lhes enviou toda a comida que conseguiram comer ele permitiu que o vento leste se desprendesse dos céus deu um forte empurrão no vento sul dessa vez pássaros caíram sobre eles aves suculentas em abundância ele mirou o centro do acampamento e em volta das tendas havia pássaros eles comeram e se fartaram tudo o que desejaram foi dado a eles numa bandeja mas sua ganância não conhecia limites de boca cheia queriam mais por fim Deus se cansou deles e deu vazão a sua ira ele destruiu os mais brilhantes e os melhores deles abateu os jovens mais promissores de Israel e acreditem eles continuaram a pecar todas aquelas maravilhas e eles ainda não acreditavam então a vida deles pouco a pouco reduziu-se a nada a vida deles no fim parecia uma cidade fantasma mas quando a calamidade chegou eles vieram correndo de volta para ele e suplicaram por misericórdia declararam que Deus era a rocha deles que o Deus altíssimo era seu redentor mas não havia sinceridade em nenhuma de suas palavras eles mentiram descaradamente o tempo todo não davam nenhuma importância para Deus nem queriam nada com sua aliança e Deus continuou compassivo perdoou os pecados deles e não os destruiu ele controlou sua ira conteve sua tremenda fúria ele sabia do que eram feitos sabia que eles não tinham muito a oferecer pela frequência com que o haviam rejeitado testado sua paciência naqueles anos de deserto repetidas muitas vezes eles o levaram ao limite provocaram o santo Deus de Israel como puderam se esquecer tão rápido do que ele fez esqueceram-se do dia em que foram resgatados das mãos do inimigo dos milagres que ele fez no Egito das maravilhas realizadas na planície de Zoan de quando ele transformou o rio e seus afluentes em sangue nem uma gota de água servia mais para beber de quando enviou moscas que os comiam vivos e rãs que os atormentaram de quando transformou sua colheita em lagartas tudo que haviam produzido foi para os gafanhotos de quando aplanou suas videiras com granizo e uma camada letal de gelo arruinou seus pomares de quando pisou seu gado com saraiva e permitiu que raios dizimassem seus rebanhos de quando sua ira estava acesa um incêndio incontrolável e destrutivo de quando um pelotão avançado de anjos trouxe doenças para limpar o chão preparando o caminho diante dele de quando não poupou aquela gente e deixou que a praga os devastasse de quando matou todos os primogênitos egípcios crianças robustas rebentos da virilidade de cão então conduziu seu povo como ovelhas levou seu rebanho em segurança através do deserto ele tomou bastante cuidado por isso não tinham nada a temer o mar cuidou dos inimigos para sempre levou-os até o lugar sagrado ao monte que ele reivindicou como sua propriedade aniquilou todos os que atravessaram o caminho deles e demarcou uma herança para eles as tribos de israel tinham agora um lugar próprio mas eles continuaram provando Deus rebelaram-se contra o Deus Altíssimo recusavam-se a fazer o que ele mandava como se isso fosse possível eram piores que seus pais traidores de caráter tortuoso suas orgias provocaram a ira de Deus suas idolatrias obscenas feriram seu coração quando viu aquele comportamento Deus ficou furioso e enviou um enorme não a Israel ele se retirou e deixou Siló vazia e abandonou o santuário onde havia se encontrado com Israel ele deixou o povo que era sua alegria entregue aos cães e virou as costas para o orgulho da sua vida deixou os perdidos no campo de batalha e passou a eles a responsabilidade de sua própria subsistência os jovens foram para a guerra e nunca mais voltaram as moças esperaram em vão os sacerdotes foram massacrados e suas viúvas não derramaram uma lágrima de repente o senhor se pôs de pé como alguém que desperta de um sono profundo gritando como um guerreiro que desperta do vinho ele golpeou os inimigos com força pois todos eles para correr eles fugiram gritando não ousando olhar para trás ele desqualificou José como líder disse que Efraim não possuía as qualificações necessárias e escolheu a tribo de Judá para substituí-lo o monte Sião que ele tanto ama ali construiu seu santuário resplandecente sólido e duradouro como a própria terra então escolheu Davi seu servo foi buscá-lo no meio das ovelhas num dia ele estava cuidando das ovelhas e dos seus cordeiros no outro estava pastoreando Jacó o povo de Deus Israel sua herança seu patrimônio seu bom coração fez dele um bom pastor com sabedoria guiou seu povo salmo 79 os bárbaros arrombaram tua casa ó Deus violaram teu santo templo transformaram Jerusalém num monte de entulho eles serviram os corpos dos teus servos como banquete para as aves de rapina atiraram os ossos do teu povo santo aos animais selvagens derramaram o sangue deles como baldes de água em volta de toda Jerusalém seus corpos foram deixados para apodrecer em sepultos não passamos de piada para nossos vizinhos pichações nos muros da cidade até quando temos de tolerar isso ao eterno vais guardar rancor de nós para sempre será que tua ira nunca esfriará se vais ficar irado que seja com os pagãos que não se importam contigo com os reinos rivais que te ignoram eles são os responsáveis pela ruína de Jacó que destruíram e pilharam o lugar onde ele viveu não nos culpes pelos pecados dos nossos pais apressa-te e nos ajuda estamos com a corda no pescoço és famoso por prestar socorro precisamos de um alívio a Deus afinal tua reputação está em jogo tira-nos desta confusão e perdoa nossos pecados o que mais sabes fazer não permitas que os pagãos nos perguntem com ar de zombaria onde está o Deus de vocês saiu para almoçar vai a público e mostra esses incrédulos que eles não podem matar teus servos e sair ilesos dá ouvidos aos prisioneiros que gemem perdoa os que estão no corredor da morte tu podes fazer isso paga na mesma moeda os responsáveis por essa situação que os insultos contra ti retornem para eles e os nocauteiem então nós teu povo a quem tu amas e de quem cuidas te agradeceremos de novo e de novo e de novo contaremos ao mundo todo como és maravilhoso e digno de louvor Salmo 80 ouve o pastor de Israel a junta todas as ovelhas de José lança raios de luz do teu trono deslumbrante para que Efraim Benjamin e Manassés possam ver por onde estão indo é hora de sair da cama já dormiste o bastante vem correndo antes que seja tarde Deus faz-nos voltar e faz brilhar a tua face sobre nós e assim seremos salvos ó eterno senhor dos exércitos de anjos até quando parecerás um vulcão adormecido até quando teu povo clamará por fogo e enxofre tu nos deste lágrimas como alimento lágrimas salgadas a vontade é o que temos para beber tu nos obrigaste ao papel de ridículo diante dos amigos e nossos inimigos não param de zombar de nós Deus faz-nos voltar e faz brilhar a tua face sobre nós e assim seremos salvos lembra-te de quando trouxeste uma vinha nova do Egito limpaste os arbustos e as roseiras e plantaste uma vinha para ti preparaste o bom solo as raízes eram profundas e a vinha encheu a terra tua vinha cresceu alta e fez sombra nas montanhas até os gigantescos cedros pareciam minúsculos ela se estendeu para oeste na direção do mar e para leste na direção do rio então por que não proteges mais tua vinha os viajantes pegam uvas à vontade porcos selvagens correm através dela e a esmagam os roedores mordiscam o que sobrou senhor dos exércitos de anjos transforma nosso caminho descobre o que aconteceu e cuida da tua vinha que plantaste com tanto carinho a vinha que criaste a partir de um broto aos que se alegraram de vê-la incendiada mata-os com um olhar depois segura na mão daquele que foi teu filho favorito que criaste até a idade adulta nunca mais viraremos as costas para ti dá vida a nossos pulmões para que possamos gritar teu nome Deus faz-nos voltar e faz brilhar a tua face sobre nós e assim seremos salvos salmo 81 uma canção ao nosso forte Deus um grito ao Deus de Jacó hinos do coral música da banda doces sons do violão e da harpa trombetas trombones e cornetas é dia de festa uma festa para Deus um dia determinado por Deus solenemente ordenado pelo Deus de Jacó ele ordenou que José guardasse este dia para que jamais nos esqueçamos do que ele fez no Egito ouço o gentil sussurro daquele que nunca achei que falaria comigo tirei o mundo dos seus ombros libertei você de uma vida de trabalho pesado você clamou na hora da dor e eu tirei de um lugar ruim eu respondi do lugar onde o trovão se esconde provei você na fonte de Meribah ouçam queridos entendam bem ó Israel não faça pouco caso disto não tenham amizade com deuses estranhos não adorem os deuses da última moda eu sou o eterno seu Deus o verdadeiro Deus que resgatou vocês da condenação no Egito depois alimentei vocês com tudo que podiam comer saciei a sua fome mas meu povo não escutou Israel não prestou atenção então soltei as rédeas e disse a eles corram façam do jeito de vocês você me escutará agora está disposto a se orientar pelo meu mapa eu cuidaria logo dos seus inimigos e me voltaria contra eles os que odeiam o eterno vão se encolher como cães medrosos e nunca mais serão ouvidos vocês festejarão com meu pão recém tirado do forno com bastante manteiga e mel puro Salmo 82 Deus convoca os juízes para seu tribunal com todos eles no banco dos réus basta vocês corromperam a justiça por muito tempo permitiram que os ímpios saíssem ilesos de assassinatos vocês estão aqui para defender os indefesos para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça o trabalho de vocês é proteger os fracos perseguir os que os exploram juízes ignorantes que nada enxergam vocês nem tem ideia do que está acontecendo e agora tudo está desmoronando as coisas estão saindo de controle dei a cada um de vocês juízes a incumbência de representar o Deus Altíssimo mas vocês traíram a minha confiança e agora foram exonerados do posto ó Deus dá a eles o deserto que merecem pois tens o mundo inteiro nas mãos Salmo 83 não me excluas o eterno não me trates com o silêncio ó Deus teus inimigos estão lá fora fazendo algazarra os que odeiam o Senhor estão vivendo bem eles tramam matar teu povo e conspiram para roubar teus tesouros vamos varrer esta nação da face da terra dizem e riscar o nome de Israel dos livros agora mesmo estão pensando juntos fazendo planos para se livrarem de ti Edom e os ismaelitas Moabe e os agarenos Jebal Amon e Amaleque a Filícia e o povo de Tiro e agora a Síria se juntou a eles reforçando a gangue de Ló faz a eles o que fizeste a Midian a Císera e a Jabim no riacho de Kizom eles foram derrotados em Endor viraram esterco de jardim elimina os líderes deles como fizeste com Oreb e Zehebe reduz seus príncipes a nada como Zeba e Zalmuna que se vangorearam inutilmente estamos roubando tudo e nos apossando dos jardins de Deus ó Deus já perdi a paciência com eles acaba logo com essa gente eles são ervas no solo improdutivo do deserto galhos chamuscados no chão queimado retira o ar deles até que ofegantes digam o teu nome eterno leva-os até o limite e deixa-os lá pendurados desamparados então aprenderão teu nome eterno o único e incomparável Deus Altíssimo sobre a terra salmo 84 que bela casa senhor dos exércitos de anjos eu sempre quis morar num lugar assim sempre sonhei com um quarto em tua casa onde eu pudesse cantar de alegria ao Deus vivo os passarinhos encontram espaço em tua casa os pardais e as andorinhas fazem ninhos nos beirais eles botam ovos e criam seus filhotes cantando tuas canções no lugar em que adoramos senhor dos exércitos de anjos rei Deus como são abençoados por viver e cantar ali como são abençoados todos aqueles em quem habitas a vida deles é a estrada pela qual transitas eles passeiam por vales solitários descobrem riachos e encontram fontes frescas e lagoas transbordantes de chuva guiadas por Deus essas estradas contornam as montanhas e lá em cima convergem em Sião Deus está à vista ouve ó senhor dos exércitos de anjos ó Deus de Jacó abre os ouvidos estou orando observa nossos escudos reluzindo ao sol nossa face brilhando com tua unção um dia passado em tua casa neste lindo lugar de adoração é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado o eterno é todo luz e soberania generoso e glorioso ele não pressiona seus companheiros de viagem com o senhor dos exércitos de anjos a travessia é tranquila salmo 85 ó eterno tu sorriste para nossa boa terra trouxeste os bons tempos de volta a Jacó levantaste a nuvem de culpa do teu povo puseste seus pecados longe da vista tomaste de volta tuas ameaças provocadas pelo pecado tranquilizaste tua justa e ardente ira ajuda-nos de novo Deus do nosso socorro não fiques irado conosco por muito tempo não guardes mágoa para sempre continuarás carrancudo ano após ano porque não nos ajudas a começar do zero como uma vida totalmente nova assim teu povo rirá e cantará mostra-nos quanto nos amas ó eterno dá-nos a salvação de que precisamos mal posso esperar pelo que ele dirá o eterno em breve se pronunciará a favor do seu povo o santo povo que ele ama tanto para que eles nunca mais vivam como tolos não veem como está próxima a salvação dos que o temem nosso país é o lar da glória o amor e a verdade se encontram na rua o viver correto e a vida plena se abraçam e beijam a verdade brota do chão mas o viver correto desce dos céus ó sim o eterno dá a bondade e a beleza e a terra corresponde com generosidade e bênção o viver correto vai adiante dele abrindo caminho para sua passagem salmo 86 ouve minha oração ó eterno responde-me sou um miserável infeliz faz algo pela minha segurança não vivi uma vida justa socorre teu servo pois dependo de ti tu és o meu Deus tem misericórdia de mim conto contigo desde amanhã até a noite dá a teu servo uma vida feliz eu me ponho em tuas mãos todos sabem que és perdoador generoso para com todos os que pedem socorro presta atenção ó eterno a minha oração ouve-me o grito de socorro toda vez que estou com problemas recorro a ti certo de que me atenderás não há ninguém que se pareça contigo entre os deuses ó Senhor e nada que se compare as tuas obras todas as nações que fizeste estão a caminho prontas para te honrar ó Senhor prontas para mostrar tua beleza e fazer desfilar tua grandeza e as grandes obras que realizas Deus tu és único não há ninguém igual a ti ensina-me ó eterno a andar como se deve e seguirei teu caminho de verdade junta-me coração e mente e inteiro te adorarei com temor do fundo do meu coração agradeço a ti querido Senhor nunca mais mantive segredo do que és capaz tu sempre foste generoso para comigo quanto amor tu não me deixaste cair no abismo agora Deus esses tolos estão me perseguindo uma gangue perigosa está atrás de mim e eles não se importam nem um pouco contigo mas tu ó Deus é só bondade não te iras facilmente e por causa do teu amor imenso nunca desistes então olha-me nos olhos e mostra bondade dá ao teu servo força para continuar salva teu filho querido mostra quanto me amas e os que me odeiam ficarão de queixo caído quando tu ó eterno com bondade e poder de novo me reergueres salmo 87 o eterno fundou Sião no monte sagrado e como ama sua casa ama a mais que a todas as casas de Jacó juntas todos falam bem de ti ó cidades de Deus vou citar o nome daqueles entre os quais sou famoso Egito e Babilônia e também a Filístia até mesmo Tiro e ainda Cuxi as palavras voam e eles apontam este nasceu de novo aqui as palavras estão saindo do controle de Sião homens e mulheres à direita e à esquerda renascem nela o eterno registra os nomes no seu livro este aqui este outro e mais este todos renascidos bem aqui os que cantam e os que dançam dão crédito a Sião todas as minhas fontes estão em você salmo oitenta e oito ó eterno tu és meu último recurso neste dia passei a noite toda de joelhos diante de ti põe meu nome na tua agenda de salvação toma nota dos problemas em que estou envolvido já tive meu suprimento de problemas estou acampado à beira da sepultura eu fui rejeitado como caso perdido um dado estatístico um caso sem esperança abandonado como se já estivesse morto mais um indigente no necrotério sem direito a lápide caí no buraco negro do esquecimento tu me lançaste num poço sem fundo me empurraste para um abismo escuro estou quebrado desacordado desacordado sob o peso da tua ira arrastado por tuas ondas de fúria tu puseste meus amigos contra mim fizeste-me parecer horrível para eles encontro-me num labirinto e não encontro a saída cegado pelas lágrimas de dor e frustração clamo a ti ó eterno durante todo o dia aperto as mãos e peço socorro são os mortos por acaso uma boa plateia para teus milagres os mortos já se juntaram ao coral que te louva teu amor faz alguma diferença no cemitério tua presença notada nos corredores da morte teus maravilhosos feitos já foram vistos na escuridão teus justos caminhos já foram percebidos na terra dos sem memória ó eterno continuo gritando por socorro em minhas orações toda manhã de joelhos ao romper do dia porque ó eterno te fazes de surdo porque te mantens afastado pois até onde consigo lembrar sempre estive ferido recebi o pior do que podes dar tua ira inflamada queimou minha vida estou sangrando cheio de amatomas tu me atacaste ferozmente de todos os lados fui esmurrado até chegar à beira da morte tu me deixaste até sem amigos e vizinhos a única amiga que restou foi a escuridão salmo 89 teu amor ó eterno é minha canção e eu o cantarei para sempre darei testemunho da tua fidelidade nunca desistirei de contar a história do teu amor sobre como construíste o universo e garantiste a subsistência de tudo teu amor sempre foi o alicerce da nossa vida tua fidelidade o telhado sobre o nosso mundo já declaraste juntei forças com meu líder escolhido penhorei minha palavra ao meu servo davi dizendo a todos que descenderem de você está garantida a vida farei seu governo sólido e duradouro como uma rocha ó eterno que os céus e a terra louvem teus maravilhosos caminhos e o coral dos santos anjos cante hinos aos teus fiéis caminhos procurem todos os cantos examinem os céus e a terra e não se encontrará ninguém como o eterno os santos anjos estão maravilhados diante dele ele aparece imenso e glorioso sobre todos a volta dele ó senhor dos exércitos de anjos quem é como tu poderoso e fiel de todos os ângulos tu pões o furioso oceano em seu lugar e acalmas as ondas quando elas ficam desgovernadas afastaste aquela megera do egito com o dorso da tua mão descartaste teus inimigos com um tapa tu és dono do cosmo fizeste tudo nele do átomo ao arcanjo posicionaste os polos norte e sul as montanhas do tabor e do irmão cantam em dueto para ti com teu braço musculoso e teus dedos de aço ninguém ousa te desafiar o direito e a justiça são as raízes do teu governo o amor e a verdade os teus frutos abençoados são os que conhecem a senha do louvor que gritam na presença esplendorosa do eterno contentes eles dançam um dia todo sabem quem és e o que fazes e não conseguem ficar quietos tua beleza fascinante nos cativou tem sido tão bom para conosco estamos andando nas nuvens tudo que somos e temos devemos ao eterno santo Deus de Israel nosso rei há muito tempo falaste numa visão ao teu fiel amado coroei um herói escolhi o melhor que pude achar encontrei Davi meu servo derramei olhos sobre sua cabeça e minha mão o protege constantemente sim apeguei-me a ele nos bons e maus momentos nenhum inimigo terá vantagem sobre ele nenhum patife o matará os que se opuserem a ele serão aniquilados e exterminarei os que o odeiam estou com ele para sempre e o amarei para sempre eu o pus no alto e ele está se sentindo o máximo pus o oceano numa das suas mãos e o rio na outra ele gritará ó meu pai meu Deus a rocha da minha salvação sim eu o separei como o primeiro da linhagem real rei altíssimo sobre todos os reis da terra eu o preservarei eternamente em meu amor e fielmente cumprirei o que solenemente prometi eu preservarei sua árvore genealógica e subscreverei seu governo mas se seus descendentes se recusarem a fazer o que digo recusando-se andar no caminho que eu mostrar se menosprezarem minhas instruções e quebrarem as regras que eu instituir esfregarei o rosto deles na sujeira de sua rebeldia e eles sofrerão as consequências mas nunca os expulsarei nunca os abandonarei ou repudiarei alguém acha que eu voltaria atrás em minha santa promessa ou que retiraria as palavras que já falei dei minha palavra minha perfeita e santa palavra alguém acha que eu mentiria para Davi sua árvore genealógica estará aqui para sempre sua soberania tão certa como o sol segura como as fases da lua inescapável como o clima mas tu ó eterno de fato nos abandonaste perdeste a paciência com aquele que ungiste rasgaste a promessa que fizeste ao teu servo jogaste sua coroa na lama impediste a casa dele de reinar reduziste sua cidade a um monte de entulhos que é saqueada por estrangeiros uma piada para os povos vizinhos declaraste feriado a todos os seus inimigos e eles estão celebrando a desgraça dele irado te opuseste a ele na batalha te recusaste a lutar a seu lado tiraste dele seu esplendor e humilhaste esse guerreiro arrastando sua honra na lama tomaste os melhores anos da vida dele e o deixaste impotente arruinado por quanto tempo aguentaremos isso ao eterno foste embora de vez guardarás rancor para sempre lembra-te do meu lamento e de como a vida é curta criaste os homens e mulheres só para isso veremos a morte cedo demais todos verão e não a porta dos fundos para escapar então onde está o amor que o fez tão conhecido o que aconteceu com tua promessa a Davi olha para teus servos querido senhor sou alvo das piadas de todas as nações das zombarias dos nossos inimigos ao eterno enquanto eles perseguem os passos do teu ungido amado bendito seja o eterno para sempre e sempre amém amém salmo 90 deus tu tens tu tens tu tens sido nossa casa desde sempre muito antes de as montanhas terem nascido muito antes de trazeres a própria terra existência desde antes de qualquer coisa existir até a chegada do teu reino tu és deus então não nos faça voltar ao barro dizendo voltem para o lugar de onde vieram paciência tens em tuas mãos todo o tempo do mundo mil anos ou um dia não fazem diferença para ti nós não passamos de um sonho uma névoa não mais que uma folha de grama que floresce gloriosamente com o nascer do sol e é cortada sem hesitação tua ira é grande demais para nós nada podemos contra o teu furor tens tomado nota de todos os nossos pecados cada delito desde que éramos crianças tudo está em teus livros e só o que nos resta é nos submetermos a ti pois a vida não passa de um sopro vivemos até setenta anos e com sorte chegamos aos oitenta e o resultado só problemas trabalho e esforço e uma lápide no cemitério quem consegue entender tamanha ira tanto furor contra os que te temem oh ensina-nos a aproveitar a vida ensina-nos a viver bem e sabiamente volta ao eterno por quanto tempo teremos de esperar trata teus servos com bondade surpreende-nos com teu amor ao amanhecer então saltaremos e dançaremos durante o dia todo compensa os tempos desfavoráveis com uma vida boa pois temos visto maldade durante toda nossa existência que teus servos possam te ver naquilo em que és bom em governar e abençoar teus filhos que o amor do senhor o nosso Deus esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos oh sim confirma o trabalho que fazemos salmo 91 você que se senta na presença do Deus altíssimo e passa a noite à sombra do todo poderoso diga assim Deus tu és meu refúgio confio em ti estou seguro isso mesmo ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais seus enormes braços estendidos são como um escudo atrás deles você está seguro eles evitarão que você seja ferido não precisa ter medo de nada nem de assaltos à noite nem de flechas voando de dia nem da doença que ronda pela escuridão nem do desastre que irrompe ao meio dia ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados você não sofrerá nenhum arranho você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos sim porque o eterno é seu refúgio o Deus altíssimo seu abrigo o mal não conseguirá chegar perto de você a iniquidade não passará da porta e ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá se tropeçar eles o segurarão o trabalho deles é evitar que você caia você caminhará tranquilo entre leões e cobras pisará neles e nada acontecerá se você se apegar a mim para salvar a vida diz o eterno tirarei você de qualquer problema se você aprender a confiar em mim cuidarei de você como ninguém é só me chamar que eu respondo ficarei ao seu lado nas horas ruins resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação Salmo 92 que bela coisa ao eterno é dar graças cantar um hino para ti o Deus Altíssimo anunciar teu amor ao romper de cada dia cantar tua fiel presença durante toda a noite acompanhado de saltério e harpa de todo naipe de cordas tu me deixaste tão feliz ao eterno vi teus feitos e gritei de alegria quão magníficos são teus feitos ao eterno quão profundos são teus pensamentos os tolos nunca percebem o que fazes eles nunca entendem os ímpios surgem repentinamente como ervas daninhas e homens e mulheres maldosos assumem o controle mas tu os eliminas tu os afastas de uma vez por todas és o Altíssimo és o Eterno olha para teus inimigos ao Eterno vê teus inimigos eles estão arruinados dispersos ao vento aqueles mercenários da maldade mas tu me fizeste forte como um animal de carga e me honraste com uma festa ainda me lembro de quando vi a queda dos que me criticaram a derrota dos meus caluniadores meus ouvidos porém satisfazem-se com os sons de promessa os bons prosperarão como palmeiras crescerão como os cedros do Líbano transplantados para o quintal do Eterno crescerão na presença de Deus flexíveis e verdejantes viris ainda na velhice é esse o testemunho da justiça do Eterno minha rocha inabalável e santa Salmo 93 O Eterno é rei vestiu-se de majestade o Eterno está vestido e age com poder e sim o mundo está firme inabalável teu trono foi estabelecido para sempre tu existes para sempre as tempestades marinhas estão acordadas ao Eterno tempestades selvagens que rugem tempestades com ondas trovejantes mais forte que as selvagens tempestades mais poderoso que suas ondas é o poderoso Deus que governa dos altos céus o que dizes acontece sempre foi assim beleza e santidade marcam teu governo real ao Eterno até o fim dos tempos Salmo 94 Ó Eterno põe um fim à maldade Deus Vingador mostra quem és de fato julga a terra toma teu lugar dá aos arrogantes o que eles merecem Ó Eterno os ímpios cometem assassinato e saem impunes por quanto tempo permitirás que isso continue eles se vangloriam e orgulham-se de seus crimes eles caminham por entre o teu povo ó Eterno exploram e insultam teu povo eliminam os que cruzam seu caminho se não podem usá-los então os matam eles pensam o Eterno não está olhando o Deus de Jacó saiu para o almoço pensem outra vez seus tolos de quanto tempo precisam para ficar espertos acham que quem fez os ouvidos não ouve que quem formou os olhos não enxerga acham que o treinador das nações não as corrige que o mestre de Adão não conhece as coisas o Eterno está bem informado sabe o que vocês pensam de longe sente o cheiro da sua superficialidade abençoado é o homem que corriges ó Eterno a mulher que instruis em tua palavra em meio ao clamor da maldade terá paz enquanto uma prisão é construída para os ímpios o Eterno nunca se ausentará de seu povo nunca desertará do povo que ele tanto preza fiquem tranquilos a justiça está a caminho e quem tiver o coração puro terá seu problema resolvido quem me ajudará a resistir aos ímpios quem ficará do meu lado contra os que fazem maldades se o Eterno não estivesse lá para me ajudar eu não teria conseguido quando digo estou escorregando estou caindo teu amor ó Eterno toma o comando e me segura firme quando estou deprimido e muito preocupado tu me acalmas e me animas pode o desgoverno ter algo em comum contigo pode o perturbador fingir estar do teu lado eles conspiram contra os bons tramam pelas costas dos inocentes mas o Eterno é agora meu esconderijo minha rocha de refúgio ele fez a maldade retornar para eles por seus caminhos maus ele os condenou a morte o Eterno os eliminou em definitivo Salmo 95 venham vamos louvar o Eterno em voz alta vamos romper em alegria cantar a rocha que nos salvou vamos a sua presença cantando louvores de abalar as estruturas e por quê porque o Eterno é o melhor rei altíssimo sobre todos os deuses em uma das mãos ele sustenta as cavernas e grutas mais profundas na outra agarra as altas montanhas ele fez o oceano é dono dele suas mãos esculpiram a terra portanto venham vamos adorar prostrem-se diante dele de joelhos diante do Eterno que nos fez oh sim ele é nosso Deus e nós somos o povo que ele pastoreia o rebanho que ele alimenta abandonem tudo e ouçam ouçam quando ele fala não se façam de surdos como na rebelião como no dia em que foram testados do deserto quando seus antepassados se revoltaram e me puseram à prova por quarenta anos eles me viram agir no meio deles e ainda assim sempre testavam a minha paciência fui provocado por eles ah como fui não podem prestar atenção em Deus por cinco minutos irão simplesmente se recusar a andar nos meus caminhos um dia explodi eles jamais chegarão lá nunca se sentarão para descansar salmo noventa e seis cantem ao Eterno uma novíssima canção todos os que vivem na terra cantem cantem ao Eterno adorem o Eterno proclamem as notícias de sua vitória de mar a mar levem as notícias de sua glória aos perdidos as notícias de suas maravilhas a todos sem exceção pois o Eterno é grande e digno de muitos louvores sua beleza temível reduz os deuses a nada os deuses pagãos são meros enfeites o Eterno fez os céus um esplendor real irradia dele uma beleza poderosa o distingue bravo é Eterno bravo todos se juntem para celebrar tua glória em grande reverência diante da beleza em respeito ao seu poder tragam presentes e celebrem prostrem-se diante da beleza do Eterno depois ajoelhem-se todos e o adorem entendam a mensagem o Eterno reina ele pôs o mundo sobre firmes fundações e trata todos com justiça e honestidade ouçamos a mensagem do céu a terra se junta a ele e uma grande salva de palmas vem do mar que o deserto pule de alegria animais venham dançar que as árvores da floresta cantem no coral gritem de alegria ao Eterno pois ele vem julgar a terra e consertar todas as coisas tratando todos justamente salmo 97 o Eterno reina há um motivo para festejar em duplas continentes e ilhas celebrem nuvens brilhantes e nuvens de tempestade circulam em volta dele o direito e a justiça são as âncoras do seu governo o fogo adiante dele flameja bem alto até as íngremes montanhas seus raios iluminam o mundo a terra de olhos arregalados treme de medo as montanhas olham para o Eterno e se derretem como cera diante do Senhor da Terra os céus anunciam que ele corrigirá todas as coisas e todos verão isso acontecer que coisa gloriosa os que servem deuses fabricados lamentarão e eles estavam tão orgulhosos de seus deuses fajutos de joelhos todos vocês deuses adorem-no Sião escute e tenha esperança filhas de Sião cantem de todo o coração o Eterno fez tudo isso estabeleceu tudo no seu lugar Tu ó Eterno és o Deus altíssimo do cosmo muito mais elevado que qualquer um dos deuses o Eterno ama todos os que odeiam o mal e ele protege os que o amam arrebata os das garras dos ímpios sementes de luz são plantadas na alma do povo de Deus sementes de alegria são plantadas no solo de um coração bom então povo de Deus louve o Eterno em voz alta deem graças ao nosso Santo Deus Salmo 98 cantem ao Eterno uma novíssima canção ele fez um mundo de maravilhas ele arregaçou as mangas e estabeleceu as coisas no lugar o Eterno fez história com a salvação mostrou ao mundo o que podia fazer ele se lembrou de sua misericórdia para com sua querida família Israel seu amor incansável toda a terra está em posição de sentido vejam as obras de salvação de Deus proclamem seus louvores ao Eterno todos vocês abram-se e cantem som o Maestro formem uma orquestra para o Eterno tragam um coral de centenas e milhares de vozes que os trompetes e os grandes trombones se destaquem e encham o ar com louvores ao Rei o Eterno que o mar e seus peixes deem uma salva de palmas e tudo que vive na terra se junte a eles que as arrebentações do mar gritem bravo e as montanhas harmonizem o final um tributo ao Eterno quando ele chegar quando ele vier corrigir a terra ele endireitará o mundo todo ele corrigirá o mundo e todos os que estão nele salmo 99 o Eterno reina todos de pé ele reina do seu trono angelical prestem atenção o Eterno aparece majestosamente em Sião ele se ergue em esplendor sobre todos os grandes nomes grande e terrível é sua beleza que todos o louvem sim ele é santo poderoso Rei que amas a justiça tu projetaste as coisas honestas e justas estabeleceste as fundações em Jacó fundastes os caminhos justos e retos honrem o Eterno o nosso Deus adorem seu governo sim ele é santo Moisés e Arão foram seus sacerdotes Samuel estava entre os que o louvaram eles oravam ao Eterno e ele respondia ele falou da coluna de uma nuvem e eles obedeceram guardaram a lei que ele outorgou então o Eterno o nosso Deus respondeu mas nunca aceitaste os pecados deles exaltem o Eterno o nosso Deus adorem em seu monte santo sim ele é santo santo é o Eterno o nosso Deus Salmo 100 de pé agora aplaudam o Eterno deem a ele um lindo sorriso de presente cantem em sua presença com grande alegria saibam disto o Eterno é Deus e Deus é o Eterno ele nos fez nós não o fizemos somos seu povo suas ovelhas bem cuidadas entrem na fila e digam de coração obrigado vão a presença dele e cantem louvores agradeçam no por tudo adorem no porque o Eterno é bom demais transborda em inefável amor e é leal para sempre transborda 3 COIN people